Levanta e ancora se pega em seu rumo Vamos apegar sem destino algum Cara de mal e perna de pau Eber e cantar sem horas pra voltar Tripulação, pro que der e vier Sem medo de nada, vamos apegar Cartas e banchos vão soar Aqui não existe medo do mar Vemos sete mares, vamos sair Pegue seu prato, é hora de empate Cara de mal e perna de pau Borraste os abortos sem destino algum Capitão gancho vai nos enfejar E o barba negra que faz se fuder A maldição que todos desejam Sair pelo mar pra beber Cartas e banchos vão soar Aqui não existe medo do mar Vemos sete mares, vamos sair Pegue seu prato, é hora de partir Cartas e banchos vão soar Aqui não existe medo do mar Vemos sete mares, vamos sair Pegue seu prato, é hora de empate Que não existe medo do mar Que não existe medo do mar Final de semana é tudo o que temos Nós só sabemos reclamar Pessoas passam o dia inteiro Uma a uma em seu lugar Mas as que sentem o sentimento Todas unidas Nós vamos gritar Lutar por liberdade Lutar para viver 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 Mas as que sentem o sentimento Toda a dúvida Só vamos gritar Lutar por liberdade Lutar para viver Lutar por liberdade Lutar para viver Lutar por liberdade Lutar para viver Lutar por liberdade 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?